Oi, eu sou a Adriana Carranca, eu sou jornalista e esse é o nosso podcast Lugar de Escuta. E hoje nós vamos ter a oportunidade de escutar uma pessoa que é incrível, uma intelectual das melhores do Brasil, a Isabel Ascioli. Ela é antropóloga formada pela Universidade Federal de São Carlos e também uma ativista antirracista. Bem-vinda, Isabel. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, estou super feliz de estar aqui com você. Eu também, muito feliz, muito honrada de ter você aqui com a gente para esclarecer muitas questões em torno do racismo, do que a gente fala sobre branquitude, que é um termo também tão falado hoje, tão disseminado. E eu queria começar te perguntando sobre a forma como você se apresenta. você se apresenta como afroantropóloga, que eu acho muito bacana. Eu queria que você explicasse um pouco o que é uma afroantropóloga. Então, esse termo tem a ver, inclusive, com a própria formação da antropologia enquanto disciplina. A antropologia vai surgir nesse contexto de colonização, de uma ideia que existiam povos evoluídos, civilizados e povos bárbaros, que não tinham cultura. Enfim, essa ideia já passou, mas esse início da antropologia não pode ser ignorado. Então, eu me entendo enquanto antropóloga, essa é a minha formação. Eu fiz um mestrado em antropologia social. Entretanto, eu preciso marcar uma posição. Eu não compactuo com essa antropologia. Eu venho de uma outra tradição de outros antropólogos negros. Eu queria dizer, inclusive, marcar que eu não sou a única. Eu venho com a inspiração de Lélia Gonzalez, por exemplo, que talvez seja a minha maior inspiração, que é uma das pessoas que ajudaram a fundar o movimento negro unificado aqui no país. Então, esse afro-antropóloga é para dizer que o afro vem na frente, que ele é muito importante para marcar que tipo de profissional, que tipo de pensadora, que sonho. Quer dizer, era um grupo de pessoas do hemisfério norte, brancas, observando de uma forma já preconceituosa, de cima para baixo, como você falou, os povos selvagens e escuros do sul. Quando você lê livros antigos sobre essa época, eles se tratavam como pessoas com a pele queimada do sol, perto das zonas mais tórridas, como você falava no Sudão e no antigo Egito até. Então, a gente vai começando a entender, quando você fala isso, a origem também, de por que a gente vê o mundo do ponto de vista do branco. Queria que você falasse sobre isso. Porque é esse branco que vai ter o poder de contar a sua própria história, de fazer a fina força, a sua história prevalecer. Lembra até um pouco do texto da Timamanda, o perigo de uma história única. É muito recorrente essa questão das pessoas brancas terem o poder, o direito a conhecer e a disseminar a própria história, enquanto o povo negro é negado até disso. Inclusive, nesse período, quando a gente olha para o começo da antropologia, é também o surgimento dessa ideia de raça, uma hipótese biológica que não foi confirmada. Hoje, biologicamente, o conceito de raça, aplicado a seres humanos, ele não se manteve. Entretanto, como um conceito social, raça ainda tem, sim, muito sentido de ser discutido. Porque eu, enquanto mulher negra, não sou diferente porque a cor da minha pele é assim. Eu sou diferente porque a sociedade, a partir da cor da minha pele, me trata de um jeito diferente, pressupõe coisas sobre mim que são inferiorizadas. Enfim, essa questão da raça vai marcar esse lugar, um lugar de muitas vezes de inferioridade e superioridade, uma questão de hierarquia. E o branco vai ter esse lugar de topo racial, onde ele pode colocar todos os atributos positivos para si mesmo, enquanto coloca para o outro os atributos negativos. E que outro é esse? Povos negros, povos indígenas, que são os povos originários aqui no Brasil, amarelos, pessoas chineses, coreanos, japoneses. Então, o branco tem essa questão narcísica, de olhar a si mesmo como o único valor. Aqui até faço referência ao conceito da acidamento, de pacto narcísico da branquitude. Quando olha que só as pessoas brancas têm valor e todas as outras teorias raciais, não. O que não é verdade, nós sabemos. E isso acabou, você está explicando, é muito importante, primeiro, da raça ser uma construção, uma invenção do colonizador. Ela não existe biologicamente, ela não se provou. E mais recentemente, muito recentemente, a gente fez isso até, a escravidão terminou faz alguns séculos, mas só recentemente aqui um grupo de cientistas se uniu, pedindo que a academia mundialmente não tratasse mais, nos seus estudos, da raça do ponto de vista biológico mais social. Porque ela realmente, agora com o avanço de DNA, de uma série de possibilidades de rastrear as nossas marcas biológicas, que nos forma como humanos, se mostrou que isso realmente não existe, comprovou o que algumas pessoas, alguns estudiosos já acreditavam, mas que hoje, com a tecnologia, com o avanço, é possível comprovar, não existe raça negra, branca, etc. Isso foi uma invenção branca. E aí eu chego à outra pergunta, que é, eu acho curioso, às vezes, a gente dizer se o branco, se ele é ou não antirracista. Mas se ele criou o racismo, se ele criou um conceito de raça, como que você pode não ser... A gente vê muito para o racismo como um problema negro. Mas quem criou a raça e o racismo foi o branco. Perfeitamente. Como é que você vê isso? Como é que você ajuda as pessoas que estão nos ouvindo a entender realmente, com fatos, a questão da raça e como elas podem se envolver nessa questão do seu lugar de fala, para usar a expressão da Djamila. Adriana, essa questão é muito interessante, porque quando a gente vai falar sobre racismo, em primeiro lugar, as pessoas acham que racismo é só uma violência pontual, um xingamento, alguma coisa assim. Mas racismo é um processo estrutural, conforme o professor, o ministro Silvio Almeida escreve no livro Racismo Estrutural. Isso quer dizer que ao longo dos séculos ele organizou a sociedade brasileira, politicamente, economicamente, socialmente. O racismo estrutura até nossos afetos. Quem a gente acha bonito, quem a gente acha feio, com quem nossos filhos querem ou não querem brincar na escola, e tudo isso. Quem inventou essa estrutura racista, não fomos nós pessoas negras, a gente sofre os efeitos desse racismo, mas quem cria esse lugar de poder, de dominação, é a branquitude. Quando a gente olha para a estrutura social que a gente está organizado, e que todos nós estamos incluídos na estrutura social, não existe fora da sociedade, a não ser que você esteja isoladíssimo, numa ilha, isso, enfim, não existe, né? Não existe mais. Não, então tem como. Quando a gente olha para a nossa estrutura social, todas as pessoas brancas estão no topo da hierarquia racial. E todas elas, queiram ou não, usufruem do privilégio de viver numa sociedade que foi feita, pensada, para elas. Eu percebo que poucas pessoas entendem isso, Isabel, porque realmente eu acho que é muito importante as pessoas entenderem o que é esse privilégio branco, o que é branquitude, né? Pronto, a branquitude, algumas pessoas confundem com a popularização do termo, elas acham que branquitude é um sinônimo para conjunto de gente branca. E não é isso. Branquitude é essa estrutura que é um lugar de poder e que é ocupada pelas pessoas brancas. Então, a gente pode, por exemplo, ser uma pessoa branca e ser contra essa estrutura da branquitude, certo? E individualmente ter atitudes que mostrem esse desacordo. E aí, é uma coisa importante deixar marcado que tem uma grande diferença entre ser antirracista e ter atitudes antirracistas. Eu, na praia, tomando uma água de coco, olhando para o mar, sendo feliz, estou sendo antirracista. Porque o projeto da sociedade para a minha vida é morte, aniquilação, tristeza, dor. Tem aquela frase icônica, né? Uma mulher preta feliz é um ato revolucionário. Porque eu já estou sendo a resistência contra essa ideia de opressão. Então, eu, no meu automático, na minha força de viver e de resistir a esse projeto de aniquilação, já estou sendo antirracista. Eu digo que a minha mãe me ensinou a ter vocação para ser feliz. E aí, esse é o maior legado dela. E, enquanto pessoas brancas, elas não estão no antirracismo automaticamente como nós, pessoas negras. O branco, ele tem que, todos os dias, desligar aquele piloto automático, desligar aquele interruptorzinho que fez com que ele acreditasse, desde o primeiro dia, que ele era superior aos demais. Isso fere o ego branco muitíssimo. Então, quando eu falo nas minhas aulas, inclusive, que todas as pessoas brancas são racistas porque estruturalmente ocupam esse lugar de branquitude, que é o lugar de poder, essas pessoas acham que eu estou fazendo um ataque pessoal a elas. E tem várias reações, né? De raiva, de choro, de tristeza, de como eles usam com a gente, eu vou usar de volta, né? De mimimi. E aí? Isso fere eles demais, né? É incrível. Um dia desses, eu estava conversando com uma amiga, até na internet falando. Nossa, essas pessoas brancas que escutam essas coisas assim, um branquela e fica com raiva, ela não aguentaria um dia sendo negra, né? Porque ela é muito frágil. E essa questão do privilégio, né? Que você me perguntou do que é o privilégio, o privilégio branco? O privilégio branco, ele é formado por dois tipos de privilégio. Um privilégio material, que é herdar ao longo dos séculos fortunas, dinheiro, posições de poder, né? Que é monetário, de bens, de consumo. E tem o privilégio que é simbólico. É o privilégio de você entrar no ônibus, Adriana. E as pessoas não terem medo de você. Sim. É o privilégio de não ter que ensinar, por exemplo, como eu ensinei para o meu filho, que ele deve diminuir o passo se tem uma pessoa na frente dele, na rua, porque podem ter medo dele, voltando da escola. Não deve correr se a polícia estiver por perto. Não deve... Exatamente. É uma coisa que os brancos não falam para os filhos. Não falam. Não precisam. Não precisam falar. Então, assim, eu costumo resumir dizendo o seguinte, privilégio branco é saber o que é o racismo que alguém te contou. E não porque você viveu. Você sabe o que é racismo porque você viu num filme, aconteceu com seu vizinho, com seu namorado, você leu um livro da Conceição Eparisto, você... Alguém te disse, mas não foi a tua experiência pessoal. Entende? Essa é a questão do privilégio branco. Eu lembro de uma frase que a Bárbara Carini me falou da escola Maria Filipe, primeira escola afro-centrada, ela falou num curso, se não existe biologicamente o racismo, a raça, o racismo existe, que é uma construção social dessa invenção de raça. Mas se não existe, de fato, a raça biológica, então, quando eu me... Isso foi uma pergunta interessante, que isso foi uma pergunta feita por uma pessoa negra que era parte do curso. ela falou, em que momento eu me torno negra? Porque a gente está falando de vários tons de pele, e a realidade é que existem pessoas de vários, nós temos uma grande escala de tons, de pele, e nada mais. Então, se é assim, em que momento eu me torno negra? Em que momento eu tenho o direito de usufruir de cotas, por exemplo, de programas de cópia? E aí a Bárbara brilhantemente respondeu, o racismo não se revela pela cor, a raça não se revela pela cor, ser negro não é uma questão de cor, mas de dor. Então, você se torna negro no momento em que você começa a namorar uma menina e os pais não querem que ela namore, porque você tem um tom de pele X. você se torna negro quando, como aconteceu com uma pessoa da nossa família, nós morando no mesmo bairro, meu marido nunca foi parado pela polícia, no mesmo tempo, no mesmo bairro, e essa pessoa foi parada sete vezes pela polícia, no mesmo bairro. Então, o racismo, ele acontece nesse dia a dia que nós, que os brancos, não sentem na pele, literalmente. É, e é incrível, porque mesmo pessoas negras que não têm consciência racial, que ainda não se entenderam como negras, passam por isso. Mesmo que ela negue o racismo, não é uma questão de você se dizer negro ou não, você está sendo tratado socialmente de acordo com o tom da sua pele, quer você queira ou não, né? Então, tem algumas pessoas que às vezes criticam, né, essa autodeclaração racial, né? Mas essa autodeclaração, ela não é aleatória, ela vem acompanhada de um contexto social. Sobre essas ações afirmativas, aqui na Federal do Ceará, eu sei que eles fazem no programa de pós-graduação em sociologia, além da autodeclaração, para você concorrer às ações afirmativas, você entrega também junto um memorial, onde você conta a sua história e mostra como você está vinculado ao povo que você diz que pertence. Seja você, óbvio indígena, óbvio negro, como que a sua vida está marcada. Porque não é só uma questão de se declarar, de se ver no espelho. Não, é como você é socialmente percebido, tratado, identificado, né? E aí, é muito interessante também quando a gente pensa nesses diversos tons de pele, né, Adriana? Porque os brancos também têm diversos tons de pele, né? Claro, a gente conhece branco amarelado, branco rosado, branco pálido, eu conheço gente branca que é vermelha, e mesmo assim, ninguém duvida que eles são brancos. Agora, quando a pessoa negra de pele clara, nossa, tem que fazer uma grande confusão, né? Eu me lembro que quando eu comecei a me afirmar enquanto negra, um familiar disse assim, não diga isso de você, você é tão inteligente, você é tão bonitinha, não fale isso, como se eu estivesse me depreciando e não afirmando a minha força, né? Como se dizer negra fosse depreciativo. Demérito, exatamente. Como se fosse um demérito. É, e falar disso não é interessante, porque uma das perguntas que eu mais recebo na minha aula também é Isabel, o certo é preto ou negro? A gente tá tão atrasado na conversa que a gente não tem nem vocabulário pra ter essa conversa, que a gente ainda tá se perguntando se é preto ou negro. E eu sempre respondo que preta e parda são as cores de pele, negra é a raça, e que não tem nada de errado em falar preto ou negro porque não tem nada de errado com a minha raça ou com a cor da minha pele. Entretanto, eu tenho um nome, né? E tratar pelo nome é o mais adequado, né? e que foi dado pelos brancos esse nome, né? Nossa! Como uma invenção pra justamente escravizar as pessoas que serviram ao enriquecimento dos países do norte e que serviram ao colonialismo, né? Acho que as pessoas talvez não tenham extensão disso, né? Não, não. Por exemplo, eu brinco com a minha filha quando a gente fala do descobrimento do Brasil. Ela hoje até fala pra mim, ela tem três anos só, ela fala assim, descobriu o quê? O que descobriu? Não tinha nada pra descobrir, já tinha um monte de gente aqui. E é verdade. Pedro Álvaro de Cabral não descobriu nada, ele praticamente se perdeu, né? Ou veio propositadamente pra essas terras. Havia aqui povos indígenas de mais de 300 etnias. Olha a riqueza que o Brasil original tem mais de 300 línguas, mais de 300 tribos com sua cultura, com seu modo de vida diferente e que chegou uma pessoa de fora e falou assim, ah, não, isso aí que vocês, o jeito que vocês vivem não é legal. E o quão injusto é esse povo viver atualmente como se fossem cidadãos de segunda categoria, como se nem pessoas fossem. É desumano, sim. A gente viu notícias de 2022 mostrando condições dos povos indígenas desumanas, absurdas, entende? A dominação é incrível. A criação do índio, muita gente também pergunta, por que não pode falar índio? Por que não pode? Você estava explicando a questão também do negro e preto, as palavras importam. As palavras importam e as palavras são também nosso modo de se colocar no mundo. Quando eu assumo um nome para mim, aquele pensamento de que eu tenho nome e sobrenome e eu preciso sempre reafirmar meu nome e sobrenome, porque senão o racismo coloca outro nome em mim. e apelidos que desde infância a gente infelizmente teve. E eu queria reforçar ainda sobre essas questões dos nomes, das categorias, que aqui no Brasil, negro, pelo Estatuto da Igualdade Racial, são todos aqueles que se identificam enquanto pretos e enquanto pardos. Soma preto mais pardo forma o grupo racial negro. Então, só para deixar isso escurecido. Gente, tem várias discussões sobre o pardo. porque eu tenho uma pele clara, será se eu sou pardo? A pergunta que eu sempre faço é, você sofreu racismo? Pardo, gente, é negro de pele clara. Quem é preto? Negro de pele escura. Pronto, essa é a definição oficial. Se a definição oficial dá conta da realidade, aí já é outra história. Porque para você ter uma noção, Adriana, de quanto esse engodo é gigantesco, tem muitos povos indígenas, pessoas estudiosas do campo indígena, que dizem que o indígena também pode ser pardo. Você pode ser de uma etnia indígena e de pele parda. E aí, você está dentro do grupo dos negros, mas você não é negro, você é indígena. Então, há uma grande confusão. E a tendência é que, ao longo dos próximos anos, esses conceitos se transformem mesmo. E sabe por que se transforma? Porque a sociedade não é estática. Logo, essas questões sobre sociedade, sobre raça, vão se transformar também. E a questão racial está borbulhando. Sim. Muito. E esse movimento também de auto identificação e de se orgulhar da sua história é tudo bastante novo no Brasil, principalmente. Muito realmente novo. E uma outra coisa que me falam bastante, Isabel, é assim, ah, mas também tem branco pobre quando a gente fala da coisa do racismo estrutural. Então, eu queria que você explicasse essa questão, por exemplo, talvez dando um exemplo prático, numa vaga de trabalho. se você tem um negro e uma pessoa branca, ambos pobres, talvez com a mesma vivência e mesmo nível de educação. Inclusive, eu poderia dar um exemplo de uma empresa que eu atendi recentemente. Estava acompanhando o processo seletivo e a gente tinha duas candidatas, uma era uma mulher negra e outra mulher branca. As duas tinham um perfil muito parecido, tinham o inglês fluente, conseguiam ticar todos os itens da lista, estavam ali realmente concorrendo de igual para igual, quando a gente olha para esses requisitos que foram impostos. Entretanto, a candidata branca foi escolhida e quando eu fui conversar com a pessoa do RH, que estava à frente do processo, conduzindo, eu perguntei para ela por quê, o que tinha motivado e tal. E ela me disse que sentiu uma confiança. Ah, a fulaninha me passou mais confiança, sabe? Ela me lembrou muito eu quando eu era mais nova. Então, isso é racismo? racismo estrutural. Exatamente, porque ele se infiltra na pessoa de tal forma que ela sequer percebe, porque ela, no automático, vai reproduzir todo o racismo que foi introjetado nela. E aí, ela passa de ser uma mera espectadora desse racismo estrutural para ser uma agente. Ela tem responsabilidade nisso. Então, essa ideia da confiança, ela é branca. Eu vou até fazer aqui um pedido para as pessoas que estão escutando a gente, aqui nessa conversa, pense nas pessoas que você confia. Qual a cor dessas pessoas? Você confia nelas para quê? Qual o nível de confiança? Então, a confiança, né? Em quem a gente tem confiança é branco. até a simpatia, né, Isabel? A gente nem percebe por que simpatiza, talvez, mais com o branco e não percebe que, nesse caso que você mencionou, por que essa moça se simpatizou mais com a candidata branca? Ela não percebe que isso vem de anos e anos, desde criança, né? Em que todos os personagens negros na televisão fazem papel de bandido ou fazem papel de empregada. Hoje, isso está mudando, mudando muito, muito, né? No Brasil, recentemente, mudando muito, mas essa revolução, ela ainda não acontece, né? No campo. Eu, outro dia, estava num clube e incomodada por perceber que não havia nenhuma diversidade, né? Um clube do qual eu não sou sócia, mas que foi como convidada e você entrava na biblioteca do clube, a estante, todas as capas de revista traziam mulheres negras. Então, é uma revolução que está acontecendo, mas que ainda não se colocou porque as pessoas brancas não entendem que cabe a elas essa mistura de cor. Cabe a elas chamar pra trazer espaços. É, fazer atividades, né? Fazer ativamente. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo, Isabel, podem ativamente garantir que os seus espaços de convivência tenham diversidade racial, étnica e diversidade no geral, mas o assunto aqui é racial, então diversidade racial. Quando você estava falando, eu fiquei pensando nesse clube, será que as capas de revistas de mulheres negras tinham também junto pessoas negras no clube? Não. Porque tem uma questão quando a gente... Sim, exatamente, é isso que eu estou falando. Não tinha ninguém no clube, eram todos brancos, eu não vi nenhuma pessoa negra no clube. e me chamou a atenção isso, eu falei, gente, está acontecendo uma revolução, essa mudança está acontecendo na TV, nas mídias, você vê as capas da revista valorizando a beleza da mulher negra, enfim, em qualquer trabalho, em qualquer profissão, o talento, etc. No entanto, isso não passa para o ambiente que a gente frequenta. É uma situação que eu costumo resumir assim, adoram a cultura negra, odeiam os negros, adoram ouvir as nossas expressões artísticas, adoram, mas isso daí não chamam gente negra para a festa, entende? Mas colocam em CD, colocam a playlist da pessoa negra lá com a música para tocar, mas aí chamar para dançar já é demais. Chamar para ir na sua casa já é sócio do clube. É uma provocação que eu vou te fazer com relação a isso, porque as pessoas não percebem também, eu acho, esse tipo de racismo, não é consciente esse ódio ou essa recusa de conviver, esse preconceito tão enraizado. Então, tem muitas pessoas quando a gente fala sobre racismo, que elas falam, mas eu não vejo cor. Se você não vê cor, você não me vê. Se você não me vê, a gente não tem como ter nenhum tipo de relação, entende? Não tem como, porque sabe, muito de quem eu sou, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto mulher, está tudo conectado com a minha questão racial, com ser uma mulher negra, com ser uma mãe de um adolescente negro, uma mãe negra que sente medo quando o menino demora cinco minutos da escola, entende? Se você não vê raça, você não vê cor, você não me vê, você não entende minhas questões. Então, essa ideia do eu não vejo, ela é uma mentira. Na verdade, quando você diz isso, quando as pessoas brancas dizem eu não vejo cor, na verdade, elas não querem dizer que não me veem como inferior, o que elas querem dizer é eu digo que eu não vejo cor, porque eu não quero abrir mão dos meus privilégios indevidos porque eu tenho essa cor. Então, não é sobre o outro, é sobre ela, mais uma vez, não querer abrir mão do que ela tem indevidamente. Uma vantagem indevida por ser branca. Exatamente. Vamos considerar que essa pessoa, ela é super do bem, ela realmente, ela não tem preconceito mais. E ela acha que está realmente sendo legal, vamos dizer, porque não vê cor. O que ela está querendo dizer é que ela não diferencia ninguém. O que as pessoas não entendem é se a sociedade diferencia, se você não tem igualdade no mercado de trabalho, no acesso à escola, no acesso à educação, você precisa enxergar isso. Porque essa pessoa, não porque isso diferencia as pessoas negras biologicamente, nos diferencia de nenhuma forma como seres humanos, mas porque socialmente, sim, existe uma diferença de tratamento, não é isso? Você falou sobre isso, sobre o tratamento, a forma como se é tratado. Perfeitamente. E sabe, Adriana, eu sinto que parte do problema tem a ver com a própria ideologia da branquitude, que é uma ideologia do individualismo. Então, por exemplo, quando eu falo que estruturalmente todos os brancos são racistas, eu estou falando do grupo social, a pessoa fala assim, mas eu? Mas até a minha avó que vai na igreja e que faz um bolo de fubá e que é tão boazinha, que cumprimenta todos os vizinhos, até ela. Gente, sim, todos os brancos. Entende? Porque eu não estou falando individualmente, não é um xingamento moral, não é um ataque individual a ninguém. É sobre uma questão estrutural. E do mesmo jeito que nem todos os dias eu sofro racismo explícito, mas todos os dias o racismo é um problema meu. Claro. Então, nem todos os dias os brancos são racistas ativamente, mas todos os dias o racismo é um problema dos brancos e é um problema que eles têm que começar a se colocar. Tem que parar com essa ideia de dizer, ah, mas é porque eu não sei como é que fala sobre esse assunto, ah, porque eu não sei como que diz, fala do jeito que for, mas fala com as pessoas brancas ao teu redor, fala com elas, é o teu papel, porque tem lugares, Adriana, em que eu não entro, que são tão de supremacia branca que eu não entro. Dia desses eu fui num restaurante aqui na minha cidade natal, em Fortaleza, e só tinha gente branca. Nem as pessoas que estavam servindo eram negras. E eu fiquei altamente desconfortável. E eu tava com amigos brancos e disse assim, gente, me desculpa, eu vou embora, eu não tô à vontade de ficar aqui. Ninguém tinha feito nada ativamente contra mim, mas eu entendi que esse lugar é um lugar da supremacia branca. Até porque você provavelmente não estava na Noruega. O Ceará, segundo o IPS, é 72% negro. Pois é. Então, assim, eu não me aceito, não aceito estar nesses lugares. Não é que os brancos me colocaram pra fora, é que eu não aceito. E se meus amigos brancos são meus amigos, se eles são aliados, eles vão ter que romper com essas questões também. Porque eu não fecho com gente branca que não sangra comigo. Eu não fecho com gente branca que não sabe que é branco. Então, assim, o que quer ser um aliado antirracista é saber que é branco e saber quais são os efeitos dessa brancura da sua pele na sociedade. Saber que a branquitude vai te colocar num lugar social como se você fosse superior a mim. E às vezes você vai esquecer dessa estrutura e vai falar como se você fosse superior mesmo. Mas você não é. E entender isso tem fim do ego, né? É, exatamente. É doloroso para as pessoas, a Bárbara, enfim, outros especialistas também como você que falam sobre isso. Porque a gente tem que entender, as pessoas brancas têm que entender que elas vão perder nesse processo. É. Mas elas vão perder numa correção de uma enorme perda que se teve para os membros e seus descendentes em 300 anos de escravidão. Então, quando alguém fala que a minha filha estava concorrendo a uma vaga e veio um outro candidato e escolheram ele porque agora também tudo é cota, né? Por conta de cota. A minha filha não foi escolhida não porque ela não era competente, porque eles quiseram privilegiar. Então, você percebe também as pessoas brancas se sentindo... Ressentidas. E isso aqui nos Estados Unidos foi, na verdade, o motivo da eleição do presidente Donald Trump. Foi essa, esse ressentimento do branco de sentir que ele estava perdendo emprego, espaço nas escolas para imigrantes, para pessoas negras que começaram a ter mais acesso. Só que o ideal é que ninguém saia perdendo, mas também ninguém vê que essa perda para as pessoas negras já existiu. A gente está tentando corrigir isso. E se nós tivermos que perder, se os brancos tiverem que perder, tudo bem, né? Tudo bem. A gente pode... Acho que alguns privilégios, né? Dá para perder. As pessoas precisam entender isso. E eu acho, assim, não é justo que eu passe uma vida de desconforto, uma vida me sentindo desconfortável por sofrer racismo, por sofrer violências racistas, uma vida de privações, de dificuldades, de todos os campos que você imaginar, sabe? Para pessoas brancas estarem super confortáveis. E é isso. As pessoas brancas vão se sentir desconfortáveis cada vez mais. E todo mundo perde, né, Isabel? E é importante que seja... É... Eu, eu... Há alguns... Há um ano atrás, eu publiquei um artigo com a professora Geisa Matos, que é da Sociologia aqui da Federal de Ceará, chamado Tornar-se Negra, Tornar-se Branca. E aí a gente vai falar... É um artigo modéstico à parte, muito corajoso, porque a gente fala a partir das nossas trajetórias individuais e entendendo como fomos construídas racialmente, né, ao longo das nossas vidas. Ela enquanto mulher branca e eu enquanto mulher negra. E aí, esse artigo surge quando ela estava dando uma disciplina sobre branquitude na Federal de Ceará, em que eu estava participando. E teve um dia em que ela estava muito desgastada. Ela estava exausta. E aí, eu também estava exausta. E eu virei para ela e confrontei. Falei, professora, é o seguinte, se me tornar negra foi desconfortável, foi dolorido, foi difícil, por que tem que ser fácil para a senhora? Ela poderia ter ficado com o ego branco super ferido, ofendida, e ela disse, vamos escrever um artigo. Acadêmicos resolvendo conflitos, enfim, né? E aí a gente resolveu pensar teoricamente sobre essas construções e comparativamente. E uma das coisas que eu penso e que eu pensava desde a época que a gente começou a escrever esse artigo lá em 2018, 2019, é que, para mim, construir a minha negritude passou por um lugar de empoderamento, que tem a ver com um processo pessoal, mas um processo coletivo, de entender a beleza dos nossos cabelos, do nosso tom de pele, do nosso nariz, entender a força que nós temos ao longo do tempo e que temos que ter ainda durante muito tempo, entender que as coisas que eu passei não passei porque sou inferior, passei porque eles são racistas. Isso é empoderador, porque tira de mim uma carga negativa. O problema não é estar nas pessoas mais no olhada e nas atitudes do branco. Exatamente. Eu gosto muito dessa frase sua que você me falou, não é um problema do negro, é um problema do branco, o racismo. Ele é que está sendo racista. Exatamente. Não tem nada a ver comigo isso. É. Enquanto para as pessoas brancas, entender esse branco é desempoderador, é entender que, caramba, então eu tive esse monte de oportunidade, não é porque eu sou super incrível, inteligente, maravilhoso, lindo, Não é que eu sou melhor do que ninguém. Essas oportunidades surgiram porque eu calhei de vir com esse tom de pele e a sociedade é racista e me coloca no lugar de privilégio, mas na verdade, eu não sou melhor do que ninguém. E aí, isso é desempoderador. Tornar-se branco é desempoderador. Só que poucas pessoas brancas têm a coragem de passar por esse processo. Exatamente. E aí, eu preciso dos corajosos, né? Eu preciso das pessoas brancas aliadas, né? É com elas que eu quero conversar, sabe? De passar por processos desafiadores, né? Quando, eu acho que, talvez também, nós, brancos, a gente não perceba também que a gente perde com a falta de diversidade, né? Exatamente. Então, eu falo, hoje, quando você vê uma escola só branca, né? Uma escola onde só os professores são todos brancos e as crianças são todas brancas, ela vai ser uma escola pobre para o seu filho. Perfeito. Porque quando o seu filho sair da escola, ele vai ter de lidar com os três ministros negros, com os CEOs de empresas negras, com... Com 56% da sociedade brasileira. 56% da sociedade. Primeiro é que, hoje, não há motivo, né, Isabel, que não o racismo para você ter espaços predominantemente brancos. Por isso que eu mencionei, obviamente, a Noruega. A Noruega tem uma população majoritariamente branca, mas, quando você vê o Brasil, você não tem. Porque em Salvador, por exemplo, você ter a maioria da população negra e os bairros ricos são totalmente brancos, né? Não tem. Eu acho que os brancos precisam se perguntar isso, né? E eu passei por esse processo por conta da minha filha. Você sabe, eu acabei te procurando por uma questão pessoal, né? Para quem está nos ouvindo, eu acabei procurando a Isabel por uma questão pessoal, porque também me espantei para o meu próprio racismo, mesmo sendo uma jornalista, mesmo sendo, há tantos anos, cobrindo movimentos sociais, questões raciais, né? E não perceber a extensão disso, porque você só percebe pela dor. E foi pela dor da minha filha, né? De se perceber diferente em alguns espaços que eu me toquei de que, como que isso ainda pode existir, né? Que eu comecei a perceber que existem ainda guetos, né? espaços totalmente brancos num país de maioria negra, né? Mesmo São Paulo, que acho que são 46% da população, se não estou enganada, negra, você ter espaços educativos só brancos não tem justificativa para o trabalho e para a escola não refletirem a sociedade. E as crianças brancas perdem, porque você ganha na diversidade, né? Ou seríamos todos robôs, né? Sim. Eu fico lembrando muito das questões que eu levo inclusive para as empresas porque, imagina só, você tem 50 funcionários todos iguais, você tem um problema para resolver, essas pessoas que vieram de uma mesma classe social, que vieram de mesmas referências, que estudaram nas mesmas universidades, nas mesmas escolas particulares, adivinha só, a tendência é que elas pensem igual ou muito, muito, muito parecido. Claro. Então, trazer diversidade. É, e quando você traz diversidade para isso, esse olhar se amplia, né? E tem, inclusive, até dados que mostram que empresas mais diversas, essa diversidade se impacta, inclusive, também no faturamento. Quando você pensa, inclusive, também, tem até um caso muito conhecido de racismo algorítmico, que foi um produto daquelas saboneteiras automáticas que você coloca à mão e ela tem um sensor, aí o sensor pinga sabonete automaticamente quando detecta a presença. e essa saboneteira, ela foi criada por uma empresa de tecnologia que só tinha empregados trabalhadores brancos. Ela foi vendida, foi fabricada em escala, foi vendida, foi instalada nos lugares. Começaram a perceber que ela não identificava a mão de pessoas negras. Tiveram que recolher todos, imagina o grande, enfim, custa que isso teve, um prejuízo gigantesco para a empresa, porque ela não tem diversidade. Então não é só num contexto assim subjetivo, sabe gente, que a gente está falando aqui. É prático, é prático. Você deixa de atender uma grande parcela da população, que é o mercado consumidor também. E deixa de aprender com ela. Exatamente, se perde muito. Porque também me incomoda as pessoas que olham para essa questão como ajuda, como filantropia. Ah, eu vou ajudar, então vou fazer isso na minha empresa. você não está ajudando ninguém, você está se ajudando. Eu lembrei de uma amiga que é antropóloga também, está fazendo doutorado em antropologia no Museu Nacional e ela, um tempo atrás, passando pelo processo seletivo, entrou para ação afirmativa. Quando eu fui parabenizá-la, eu disse, parabéns ao Museu Nacional por ter você, Lucy. Porque agora é uma parabenização meio irônica e meio verdadeira, porque, entende, essas instituições também ganham muitíssimo, com um olhar refinado de pesquisadores que não são mais do mesmo. Por exemplo, as universidades que adotaram ações afirmativas nos últimos anos, elas, nenhuma retrocedeu, apesar dos grandes cortes, inclusive, que tiveram, todas tiveram um processo de internacionalização, de expansão de pesquisas. O que é que aconteceu nesses últimos 20 anos? Ações afirmativas, entende? E tem também pesquisa que demonstra que o grupo que menos se evade das universidades são mulheres negras que entraram por ação afirmativa. E por quê? Claro. Porque, gente, é tão difícil para a gente entrar. A gente faz de tudo para permanecer, porque a gente entende a educação e o conhecimento como o nosso via de libertação, de ascensão, né? De igualdade. De igualdade, de acessos, né? Então, assim, quando a gente consegue cavar essa oportunidade, quando a gente conquista nosso espaço, pode ter certeza, mulher negra é sinônimo de excelência, sabe? Quantas mulheres negras a gente conhece que fazem trabalhos incríveis e, infelizmente, não são tão reconhecidas, né? E quantos homens brancos medíocres a gente conhece que estão lá no topo, super recebem o lofote, mas que, na verdade, são mais do mesmo, sabe? Não tem nada de original. Eu acho curioso quando tem um monte de herdeira de grandes famílias brancas e ricas debatendo meritocracia, sendo que ele nasceu com uma conta bancária que vai financiar todos os seus estudos e tudo mais que essa pessoa quiser. Então, realmente, as pessoas têm que parar. E essa questão, claro, quando a gente fala em raça, parece que é também uma forma, quando a gente, quando você fala, por exemplo, ah, é sofrido, né? O branco vai sofrendo e vai perder. Se você está cansado, por que que... Se eu sempre estou tão cansada, por que você não pode cansar um pouco agora, né? Não é uma coisa que ninguém deseja. Não é algo que nós queremos, né? Nós gostaríamos que a sociedade fosse, tratasse como... O fato que é todas as pessoas de forma igual. Mas nós vimos depois do fim da escravidão que isso não aconteceu. Então, a gente realmente precisa agora entender que a gente vai ter que ceder. e acho que esse papel dos brancos é muito importante. Acho que você também me ajudou a enxergar o meu lugar de fala nessa questão, né? É onde que eu posso questionar e atuar. Perfeito. A gente tem que entender também que tem muitas pessoas brancas que falam assim, Isabel, mas a princesa Isabel já assinou a Leaura, já teve a abolição. Acabou, pronto, não tem mais nada a ver com isso. Só que a abolição, suposta abolição da escravidão, aconteceu em 1888. São só 135 anos. Até dia desses, a gente tinha que ir vivo nesse país pessoas que estavam existindo na época da escravidão. Gente, isso não é em tempo histórico, isso é nada. E dá segregação, né? Exatamente. Um senhor, né? Estava me contando, eu moro no Harlem, né? E ele estava me contando que quando ele era criança, ele tinha que subir no ônibus, ele só podia usar o banco de trás. Ele tinha que tomar água no bebedouro, que era outro bebedouro que não das crianças brancas. Então, mesmo depois do fim da escravidão, primeiro a gente não teve uma política de distribuição de terras. Então, como é que você faz uma abolição de pessoas que estavam escravizadas, elas não têm pra onde ir, não têm onde morar, não existe uma política de propriedade de terra ou de moradia. Elas passam a ser escravizadas novamente, só que depois de forma camuflada. E esse é o efeito que a gente tem até hoje, né? Esse é resultado desse efeito, né? Não é que a escravidão acabou e também nem foi a princesa Isabel. Vamos começar por aí. Olha, Adriana, essa questão é tão doida pra mim, porque eu nasci em 1988, o ano do centenário da abolição. E meu nome é Isabel. É verdade. Isabel feito a princesa. Gente, uma infeliz coincidência. Vocês estão entendendo o quão cruel o racismo é? Ele faz a gente render homenagem a quem não deve ser homenageado. E essas heranças coloniais, elas são muito fortes aqui no país. Aqui no Brasil, eu não sei qual outro país que tem pequenas cinzalas nos apartamentos, gente. Nós temos pequenas cinzalas, que não é um quarto, não é um terceiro quarto, não é um quarto extra, é um quarto do lado da cozinha, minúsculo, entende? Então, assim, a gente vive um período de herança colonial. Não temos mais o nome de escravizados, mas quando a gente olha pra estrutura social, a gente continua lá embaixo. A gente não teve mobilidade social, né? Agora, a gente tá vendo essa mobilidade social acontecer muitas vezes por conta da educação, por conta da primeira ação de reparação histórica. Qual é a onda de reparação histórica? A entrada de pessoas negras nas universidades públicas brasileiras através dessas ações afirmativas, entende? E elas são fundamentais. Eu tive meu filho com 17 anos, sabe? Eu não sonhava em fazer vestibular, ENEM, eu nem imaginava isso. Só fui entrar na universidade com 26 anos. Hoje, o meu filho tem 17 e ele sonha, mãe, ano que vem, vou estar na universidade, quero entrar na federal, quero fazer, ele deseja coisas que pra mim você nem ousava sonhar. Não. Então, essa próxima geração, eu quero que ela receba, ela consiga aproveitar os ganhos que a gente tá tendo. Porque a gente tem um problema no Brasil que é a dificuldade de geracionalmente as pessoas negras que ascendem conseguirem manter esses ganhos pra passar pras próximas gerações. e essa é uma geração por conta desse racismo que continua. E também é importante, Isabel, que é uma coisa que eu ouço muito, a gente tem que entender que as cotas raciais das universidades, elas surgem por conta de uma desigualdade que vem antes, que é da escola, do preparo das pessoas pra universidade. Então, você tem a universalização da escola pública, mas você não tem a escola pública ainda com uma qualidade, embora existam exceções, muitas vezes por conta de um esforço fora do comum de professores e diretores comprometidos com a educação. Não dá pra gente dizer que a escola pública se compara à estrutura das escolas particulares que são majoritariamente brancas, quando não totalmente brancas. Então, existe uma desigualdade no preparo. Claro que isso precisa melhorar, a base precisa melhorar. Quando todo mundo começar no mesmo lugar, aí nós não precisaremos mais de cota pra garantir a diversidade, não é? E as ações afirmativas, elas não são uma política perene, elas são avaliadas periodicamente pra melhorar o modo como essas ações afirmativas acontecem, mas também pra saber se ainda é necessário. E, infelizmente, ainda é necessário. E, enquanto for necessário, eu defenderei as ações afirmativas. Quando não for mais, eu vou lutar por uma outra causa, mas, infelizmente, eu acho que eu não estarei viva ainda quando as ações afirmativas não forem mais necessárias. É uma desigualdade muito grande. Todos deveriam defender, né? As pessoas brancas deveriam ser as primeiras a defender, não só por uma questão de reparo, mas de benefício. Aprender com a diferença, né? Tanto dos seus filhos quanto deles próprios. Isabel, eu falei muito mais do que eu devia, mas tudo que eu falei aqui, eu quero dizer que eu aprendi com a Isabel. Ah, querida. Então, eu tive esse contato anterior com ela, né? Por uma questão pessoal, fui buscar o conhecimento dela e tudo que eu sei hoje que eu falei aqui se deve a essa conversa com a Isabel Ascioli e com outras mulheres negras, intelectuais, profissionais, né? Que me ajudaram a entender que é meu problema, sim. Que isso é um problema meu e dos brancos e que a gente vai ter que resolver o que os nossos ancestrais fizeram lá atrás de errado. Perfeito, Adriana. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Esse trabalho que eu faço nas redes sociais como consultora de diversidade, como antropóloga, ele é o que paga minhas contas, né? Mas também é meu propósito de vida, sabe? E quando eu vejo as pessoas realmente interessadas, engajadas, isso me dá fôlego para ter conversas difíceis, sabe? Para continuar na luta. E, enfim, certamente essa conversa me deixa muito motivada a seguir. Muito obrigada. De verdade. Que bom, Isabel. Compartilha as redes com a gente. Para uma linguagem mais acessível para todo mundo nas redes sociais, no arroba afroantropóloga, tentando trazer essa discussão, fazer essa discussão mais popular, né? Para te contar comigo. Então, se você, vocês ouvintes, sigam a Isabel, vale a pena, a gente aprende muito. Isabel Ascioli, arroba afroantropóloga. E, se você é branco, se você frequenta espaços que são majoritariamente brancos ou totalmente brancos, procure a Isabel Ascioli ou outras pessoas para você saber, outros ativistas, antirracistas, para você saber, conhecer, como eu fiz, como a gente pode participar desse movimento da forma mais correta do nosso lugar, da nossa branquitude, como é que a gente faz para trazer mais diversidade. Se você não trabalha com pessoas negras, se seu filho não estuda com pessoas negras, se você não tem lugares de lazer que você frequenta com pessoas negras, se você não se consulta com médicos negros nunca, nem com dentistas, acho que é importante questionar por que que esses espaços ainda são totalmente brancos quando nós temos a maioria da população negra. Obrigada, gente. Obrigada.